Bom dia gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, esse aqui é o nosso canal. Que Deus abençoe vocês grandemente, que vão ter abençoado cada um de nós. Não reparem a carinha de sono, o sol agora tá começando a aparecer. Ai gente, tive um pesadelo, um zé-conde, tô com essa cara assustada. Não sei se foi um pesadelo também não, viu? Não foi, sei lá. Não sei, só que tô pedindo a Deus um discernimento pra discernir o que é esse sonho. Se é dele ou se não é, porque tinha a ver com ele também, né? Mas vamos lá gente, hoje eu vou fazer um pequeno vlogzinho, que eu vou fazer no dia de hoje. Tenho que trocar a água das criações, fazer um robô também. Só tem um pouquinho de vasilha ali, ó. E também vou plantar alguns quiabos, que tá ali. Tem outro que já secou ali no pé, que eu tenho que colher. Vou mostrar pra vocês, que já era pra ter montado, a gente fez uma nova horta. Aí a gente fez um lugar só pra pimentas também. E tem algum pé de... Eu vou mostrar lá, vou falar, né? Porque só é que eu esqueço o que é que tem. Aí a gente já plantou as coisas na horta, tá começando a nascer. A horta da horta tem que propagar as criações, né? Vou fazer broa, aí o que eu lembrar mais eu mostro aqui no vídeo. Então, não esquece de deixar seu like aqui pra ajudar a gente a crescer no canal. E que Deus abençoe vocês grandemente, como temos fato, cada um de nós. Então vamos lá com o outro vídeo, né? Ó gente, vou mostrar a rotina aqui pra vocês. A gente fez aqui, ó. Só que pra lá ainda tem um negócio que eu tinha plantado lá, entendeu? Tem uns almeirão e tem hortelã. Aí nesse primeiro canteiro aqui, ó, eu plantei coentro. Nesse segundo que já tá nascendo aqui, que eu já tô vendo, eu plantei dois tipos de rabanete. Plantei do gigante, do rabanete melancia. Aí nesse aqui eu plantei alho poró. Alho já tem cebolinha plantada. E aqui, gente, ó, plantei cenoura e beterraba. Só que ainda não nascer, né? Aí os alhos poró aparecem pra cá. E eu fiz esse cercado aqui, ó. Aí vou mostrar pra vocês a parte das pimentas, né? Que tem vários tipos de pimenta. Eu tenho que puxar a mangueira pra cá, porque tem que já trocar a água das criações, né? Vamos pra cá. Vamos pra cá. E vamos cá. Eu acho que a mangueira tá fazendo água aqui, ó. Um pouquinho só. Olha aí, ó. Aí eu passei pra cá as pimentas. Pimentas, pimentão, olha aí. Olha, eu plantei uns pés de quiabo, tá nascendo. Um tipo de jameirão. Aí tem esse pé de mandioca, eu vou deixar ele aqui mesmo. Pés de abacaxi. Tem outro pé aqui também. Aí tem uns pés de batata doce. Eu não cheguei, não. É esse aqui, ó. Só é pras pimentas, ó. Aí no outro de lá, onde que tá as pimentas. Eu vou lá mostrar pra vocês, gente. Onde que eu vou plantar? Também os quiabos, né? Porra, eu não vou plantar aqui fora não, porque as galinhas tá soltas. Os pás tá soltas. Olha a lua. E a luma deve estar em algum lugar escondida. Olha lá a luma, ó. Né, luma? Aí, gente, ó. Esse pés de tomate nasceu aqui, né? Com a pitaia. Eu coloquei isso aqui, ó. Pra ele subir. Aí tá... Passei os morando que estavam ali pra cá. Aqui é o pé de anador. Ali é o pé de anador. Aí eu plantei aqui uns... Melancia. Não sei se vai nascer. Deus queira que sim. E plantei abobrinha. Aí eu vou plantar uns quiabos aqui dentro, ó. É que a gente gosta muito de quiabo. E agora, gente, eu vou ali começar a ligar... Puxar a mangueira. Pra... Trocar o que é da criação. O morro que eu acho que já começou a lançar vazio. Esse aqui não faz uma coisa, esse faz outro. E eu vou me lançar o dor. Ai, gente, eu vou sair do trabalho. Pra ter com a cabeça. Olha lá, mamãe. Como é que não é o Jubileu? Vamos lavar vazio. Vai lavar no vazio, né? Olha o Jubileu jogando no piscininho de novo. Na manhã ele lava no vazio, né? E agora vamos lá, né, gente? Trocar água pra criação. Tá aqui, gente, os quiabos. Ó, eu vou plantar aqui, ó. Por aqui. Porque a gente gosta muito de quiabo, né? Que tem dois pés de mamão que nasceu aqui e ninguém plantou. E nasceu aqui, né? Então eu vou plantar aqui agora. Os quiabinhos aqui, ó. Eu começo aqui pelas cocazinhas, ó. Eu tô lavando a vasilhinha aqui, ó. Pra elas. Eu sempre começo por aqui, ó. Elas tá tudo ali, ó. Tem cinco cocazinhas ali, gente. Aí eu começo sempre por aqui, ó. Né, meninas? Aí foi essa galinha que chocou, gente. As coca. Por isso que ela tá aqui dentro com ela. Foi ela que chocou elas. Aí tem o galinha ali que eu ganhei. Pequenininha, já tá desse tamanho. Aí tem uma... A minha... É... Esqueci o nome da galinha agora ali, gente. Literalmente. Garnizé. Tava chocando os ovos dela com as da coca, né? Que a coca botou os ovos também. Ui! E é isso aí. Aí eu vou trocar isso aqui tudo, ó. Das coca que tá aqui também vou trocar. Agora eu tô aqui, ó. Nesse poleirinho aqui. A linheirinha. Enchendo aqui. Aí eu vou pra ali, ó. Pro dos gansos. Eles já estão aqui, ó. Esperando comida. Mas a ração, essas coisas, é a minha mãe que joga pra eles, ó. Já estão aqui. E por último, pra encher, tem... Aquela que fica lá, ó. Com os... Porque os outros patos tá solto, né? E por último, é aquele, gente. Aí eu tenho que fazer um cafezinho pra tomar um café. Né? Agora, gente, eu vou fazer a broa. Tá aqui as coisas que eu vou utilizar. Aqui tem 250 gramas de fubá. 250 gramas de trigo sem fermento. 250 gramas de açúcar. Eu vou estar utilizando uma colher de manteiga margarina. Fermento e uma xícara de leite. O leite eu vou colocando aos poucos. E o sal, né? E dois ovos. Os ovos estão ali. É... Primeira coisa, a gente vai colocar todas as misturas... Secas, né? Tudo aqui dentro. E misturar. Já misturei, ó. Todos os secos. Agora eu vou colocar aqui os dois ovos e uma colher de margarina. E o leite, gente, eu vou adicionando aos poucos. Gente, a massa já tá pronta, ó. Se ficar mole, você vai adicionando trigo aos poucos, né? E eu vou... Acabou de untar aqui a forma com o fubá. Agora eu vou fazer as bolinhas aqui, ó. E vou colocar tudo aqui. E, gente, bater um ovo, tá bom? Pra poder passar por cima pra pincelar. Duas forminhas aqui, gente, ó. Já pincelei com o ovo. Agora eu vou vindo assim, ó. Com o açúcar por cima. Em todos, ó. Eu vou deixar crescer por um tempinho pra mim levar pra assar. Assim que assar, eu volto aqui e mostro aqui tudo pra vocês, tá? Como ficou. Como aqui não tinha um erva doce, acabei não colocando, viu? Mas vai na massa também, viu? O erva doce, gente. Olha aí, ó. Vai fazendo assim, ó. Em todas as broinhas, você coloca açúcar. E agora é só esperar ela crescer um pouquinho lá pra assar. Gente, ó, as broas já assaram. Acabei de tirar do forno. Aí eu vou só passar elas pro outro recipiente pra mostrar aqui pra vocês, tá bom? Ó, gente, eu já passei as nossas broinhas pra cá. Olha aí como é que elas ficaram. Gente, ó. Acabei de molhar as plantas aqui, ó. Agora é quatro da tarde. Já molhei todas aqui. Todas as plantas que estavam aqui, ó. Molhei tudo. Agora vou mostrar a minha mãe, gente. Torrando café. Torrando não, né? Pisando porque ela já torrou o café. Café caseiro. Café tá 12 reais de pacote, gente. Café tá caro, gente. É caro. Tem que economizar também. Tem uma nudinha na cozinha que é café o negócio, tá? Tá, gente. Asulina subindo, tudo subindo. Ó, e caro. Açúcar caro, café caro. Só o açúcar que eu não sei fazer, mas o café... Ó, gente, tem todo esse aqui pra tirar ainda, ó. Todo, todo, todo. Minha mãe torrou ontem e deixou pra pisar hoje, ó. Ela não gosta de pisar no moedor, não, viu, gente? De torrar no moedor, não. De torrar não, de pisar mesmo. Pilão mesmo, aqui, ó. Ela gosta no pilão mesmo. É bater aqui, ó. Ó, sentir a delarina da mão do pilão. Da mão do pilão. Ela já prendeu as galinhas que eu tinha mostrado naquela hora. Tô trocando a água dele. Galinha tava demais. Só ficou os patos soltos aqui, ó. A galinha de comer tanto mato no quintal vem pra porta perto do barco. Ai, eu aguentei não. Prendi. Elas não tão vegetariana mais, não, mãe. Hum? Elas que sabem de vegetar mais, não. Não, elas querem comida. Comida mesmo. Comida que elas querem também, na verdade. Acabei de molhar a hortinha ali que eu plantei os quiabos e molhei a lá da pimenta. Só falta dali, ó, mas tá muito sol agora, quatro horas, então não vou molhar lá, não. Então, pra finalizar o vídeo de hoje, esse pequeno vlogzinho, mamãe pisando café. Pisando cafézinho, ó. Café. Café caseiro. Usando cafézinho. Caseiro, feito em casa. Olha aqui. Olha o tanto ainda, gente. Ainda tem que bater muita mão ainda de pilão. Muita mesmo. Então, gente, é isso aí. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e que Deus abençoe vocês grandemente, como tem abençoado cada um de nós. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.